Ué Arma no chão aí, Gal Vamo ver se essa menina vai tentar... Relaxa, só pra... Mocou costa, God Ó, ó Tá, não Calma Entendi É o banquinho Que isso? Não, mas não tem nada a ver Aqui não tem nada a ver com o Ressonção, velho Aqui foi um... Ó, ele me... Tá aí, você tá aí Tá aí Eu tô passando mal, velho